Cristiano de Melo Araújo ou Cristiano Araújo como ficou conhecido artisticamente. Nascido em 24 de janeiro de 1986 em Goiânia, estado de Goiás, Cristiano Araújo veio de família artística e aos 6 anos ganhou seu primeiro violão. Aos 9 anos começou a compor músicas e começou a se apresentar em programas de TV e em festivais locais. Aos 13 anos gravou seu primeiro CD com apenas 5 músicas. Em 2003 Cristiano fez dupla sertaneja com Gabriel, durando apenas 6 anos. Em 2010 Cristiano resolveu seguir carreira solo e estourou em todo o Brasil com sucessos como O vazio que você deixou em mim maltratou o meu coração Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe, sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar E sabe aí meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar Que sabe aí meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você Em 24 de junho de 2015 Cristiano Araújo e sua namorada Alana Moraes de 19 anos Morrem em um acidente de veículo Em Intubiária, na BR-153 Deixando saudades em todo o Brasil E aí E aí Oh, 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 oh